Aí pessoal, depois de algum tempo, olha só como está E agora eu faço a pergunta, será que elas gostam pessoal? Olha que enxame Eu coloquei ali só um pouquinho, olha o enxame todo está saindo ali para recolher e levar Isso aí, é porque elas gostam, falei com vocês Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje eu venho trazer mais uma coisa incrível para vocês aí, sobre nossas abelhas Porém, hoje eu não vim falar das abelhas nativas, hoje eu vim falar das abelhas apes Vou mostrar a alimentação aí, usando fubá pessoal, vocês vão achar que coisa incrível Mas antes de tudo isso, você que é novo no canal aí, nunca viu sobre abelhas Já vai se inscrever no nosso canal, o canal cresce a cada dia mais Primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês Você que é novo aí, venha fazer parte dessa família aí, beleza? Então, bora para o vídeo, que o vídeo é muito interessante Assista até o fim, que você não pode perder nenhum ingrediente Se não, pode dar errado Mas você vai ver que alimentação bacana E sempre é alimento em época que não tem florada, época de chuva Beleza pessoal? Então, bora para o vídeo Então pessoal, o que a gente vai usar aí, para a gente fazer esse fubá aqui Esse é o alimento das abelhas Em primeiro lugar, você pode estar usando qual você quiser A marca aí, não tem problema Eu estou usando aqui, esse comum mesmo Aqui também pessoal, tem açúcar Também pode ser qualquer um que você tiver aí na sua casa E essa quantidade aqui, que eu vou fazer É para um enxame só Então, você pode estar dobrando essa quantidade Sempre é um por um Depois eu vou mostrar a segunda parte para vocês aí Para você estar misturando nessa primeira Para que seja muito bom aí para as suas abelhas Porque as abelhas pensam que isso aqui é pólen Então elas coletam e levam para dentro da sua colmeia Agora eu vou fazer o segundo passo com vocês Aí pessoal, agora o que a gente vai fazer A gente vai bater no liquidificador O que a gente vai pegar em primeiro lugar A gente vai pegar açúcar Vocês podem reparar que a açúcar aqui dentro, ela está grossa Então a gente vai afinar ela aqui para ela virar um pó Para ela se misturar melhor com o fubá Então eu vou jogar aqui E vou bater o açúcar, pessoal Em primeiro lugar Estampar aqui Vou bater o açúcar Aí pessoal, já terminei de bater o açúcar Vocês podem reparar Que ele virou um pó Olha para vocês verem Ele ficou muito mais fino Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o fubá Porque o fubá Quando você bate no liquidificador junto com o açúcar Ele se mistura melhor Ele se mistura melhor E com isso não fica uma quantidade É certa em cada parte Entendeu, pessoal? Agora eu vou bater tudo junto E depois eu mostro para vocês Aí pessoal, já terminei Eu vou mostrar aqui para vocês Olha lá Tudo misturado Vou estar abrindo aqui também Olha aqui, ó Olha aqui, ó Como ficou Tudo misturadinho Agora eu vou estar colocando ali na panela E vou mostrar a segunda parte para vocês Aí pessoal, vamos estar virando agora Olha aqui, ó Olha aqui, ó Como está tudo misturadinho, ó Olha para você ver aquela quantidade O tanto que deu, ó Dá uma batidinha E olha a quantidade que deu, pessoal, ó Que dá para alimentar uns três enxame Porque a gente vai fazer umas bolinhas, pessoal Para que essas bolinhas? Ela vem agora, ó Aqui eu peguei mel Duas colheres de mel E quatro de água Para sair essa medida Eu peguei mel de jetaí Você pode estar escolhendo o mel que você quiser Aí a gente vai jogar aqui, ó Se tiver dado Se não ficar pegajoso, pessoal Você pode estar aí colocando mais água E mais um pouquinho de mel, ó Como rendeu muito Aqui, ó Mas só que essa quantidade de água em mel Já vai dar certinho, pessoal Olha como fica bem pegajoso, ó E as abelhas gostam dessa pasta aqui, ó E eu vou mostrar para vocês Como que se aplica lá dentro da colmeia Eu vou mostrar também elas pegando Para vocês verem que dá certo Vocês podem reparar aí, ó Você que tem criação de boi Quando você coloca a ração lá para os seus animais As abelhas vão lá em busca dessa ração Porque elas gostam desse fubá aqui, ó É bom para elas, entendeu, pessoal? Ainda mais açúcar e mel Aí que elas vão mesmo Vou estar misturando aqui E eu volto com vocês Aí, pessoal, tá pronto, ó Aqui, ó Vocês podem ver, ó Ficou bem denso, ó Agora eu vou estar mostrando como você aplica lá dentro Da colmeia Aí, pessoal Essa daqui é a caixa, ó Vocês podem reparar que não é um enxame Forte, pessoal Eu coloquei essa roupinha aqui Prevenção Se caso elas atacarem Não tem problema Não coloquei luva Porque é um enxame fraco É, e você aí, ó Sempre vai alimentar Quando não tiver flor, pessoal Não fique alimentando suas abelhas Na época da flor Senão elas podem Acostumar com isso, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó E vamos pegar uma colherzinha Você quer muito pegajoso, pessoal? Vamos colocar aqui, ó Na porta da colônia Vou colocar aqui, ó Olha lá, ó Vou deixar ali elas Olha lá Olha como elas gostam, pessoal Já começou a recolher Elas vão levar aquilo ali Tudo pra dentro Da caixa, pessoal Vou esperar as outras Se organizarem, pegarem E eu vou estar mostrando pra vocês Vocês viram aqui, ó Como elas gostam Então eu vou esperar juntar mais E eu gravo pra vocês, beleza? Aí, pessoal Depois de algum tempo Olha só como está E agora eu faço a pergunta Será que elas gostam, pessoal? Olha que enxame Eu coloquei ali só um pouquinho Olha, o enxame todo está saindo ali Pra recolher e levar Isso aí É porque elas gostam Falei com vocês Então quem gostou aí Dê seu like Se inscreva no nosso canal O canal cresce A cada dia mais Primeiramente, adeus E segundo Graças a vocês Daqui a pouco Esse enxame vai estar super forte Com essa alimentação Eu, depois que terminar de recolher Vou alimentar de novo Você pode estar colocando de 15 Em 15 dias Beleza, pessoal? Então é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo